Pessoal, o que que tá acontecendo agora no domingo de manhã? Protesto fora Dória Olha lá o que tá escrito lá Fora Dória, quero trampo Pessoal já não tá aguentando mais ficar em quarentena não, rapaz Infelizmente, se bem que não dá pra falar, infelizmente, né? A gente não se preparou pra ficar em casa não, cara O pessoal aqui tá dizendo fora Dória Que é o trampo Tá aparecendo aí Aqui a gente tá na Avenida Peste de Maia, aqui no centro Pessoal não tá aguentando mais Isso aí é o protesto contra o governador João Dória Aí, ó, fora Dória Quero trampo Aí tem diversos caminhoneiros Os caras já tão cansados de ficar parados É isso aí, cara Os caras só querem trabalhar Certo? E outra coisa Não dá pra você Não dá pra você ficar acreditando em tudo que a Globo fala não, rapaz Sabe? Eles tão escondendo Algumas situações aí Do povo Certo? E ainda tão Tão fazendo aquela manipulação lá De ficar fazendo contagem de mortos o dia inteiro Certo? O dia inteiro Então é isso aí, cara O povo tem que se revoltar mesmo Certo? O pessoal só quer trabalhar e não tá engolindo Não tá engolindo Sabe? Tudo que a Globo tá falando, cara Porque a Globo, porra Ela tá contra o governo mesmo Ela está O que? Só falta Assumir só Mas A gente já sabe Até as pedras de março Sabe que ela tá contra o governo, cara Isso aí É fora a Dória mesmo E eu não sou A favor do Bozo não, cara Mas Você pega essa situação aí Estão a Globo E esses governadores aí O Dória e o Witzel Tão Enganando o povo, cara Simplesmente eles tão querendo que o povo fique em casa Certo? Aí depois quando acabar isso aí Vai ver ficar como? Né? Especialmente pro pessoal que tá desempregado É isso aí Tem que proteger mesmo